Fala galera ligada no canal da Perfect Automotive, eu sou o Murilo Amorim e esse é o meu, o seu, o nosso quadro de dicas e piadas automotivas, o Lista 10. E o Lista 10 de hoje é sério, hein? Pra você que tem preocupação aí, gosta do seu carrinho ou quer fazer uma boa compra, vamos ficar ligado que é lista 10 carros mais roubados de 2023 que não são a roubada. É isso mesmo, são carros muito bons, mas que são os mais roubados de 2023 e bora pro primeiro carro da lista. Primeiro carro da lista, Chevrolet Onix, um carro muito bom, muito bem aceito pelo mercado de fácil manutenção, porém está sendo o carro mais roubado de 2023 e se você tem o seu Onix, já faz um seguro, beleza? Não deixa dando sopa não, bora pro segundo carro da lista. Segundo carro da lista, Hyundai HB20 sim, ele né, que ninguém achava que ia chegar nesse ponto, é um dos carros mais roubados também. Até agora eu citei, são carros populares, né? De popular é só o nome, porque tá 90 mil reais o HB20, não tem nada de popular. Mas se você tem um, coloca no seguro também, faz alguma franquia, nem que for só pra roubo, pra você ficar tranquilo. Peça não é o problema, peça tem aqui na Perfect Automotive e bora pro terceiro carro da lista. Terceiro carro da lista, Volkswagen Gol, ele não fica de fora de nenhuma lista, é o carro do pobre inteligente, é o carro mais roubado, é o carro que foi produzido durante mais tempo, é o carro que tem modelo esportivo, não tem, mas sim, é um dos carros mais roubados, então vai de seguro no Gol pra não ter problema e bora pro quarto carro da lista. Quarto carro da lista, Volkswagen Voyage, que é uma extensão do Gol ali, que é o Sedan, que é muito utilizado hoje pra Uber e outros fins aí, motoristas de aplicativo, né, por conta do porta-malas espaçoso e é um carro muito roubado, então fica ligado, se você tá pensando em comprar um, cotar, cota o seguro também, porque isso aí vai variar muito no preço, se o carro é muito roubado, o preço do seguro é mais caro, então fica ligeiro aí, dica da Perfect pra vocês e bora pro quinto carro da lista. Quinto carro da lista, temos aí um Fiat na lista, Fiat Argo, um carro que agora tá na lista dos mais roubados também, os 10 mais roubados de 2023, é um carro muito bom, 3 cilindro, econômico, já tem multimídia ali na maioria das vezes, versão Start-Stop, tem a versão HGT 1.8, é um carro legal de se ter, eu acho bonito, eu teria o azul HGT. E você? Escreve aí no comentário, mas ele é bem roubado, então cota o seguro, se você tem intenção de ter um, deixa o seu carro protegidinho aí, seu patrimônio, porque infelizmente no Brasil o carro é um patrimônio e se levarem você vai perder muito dinheiro, às vezes tá financiado e bora pro sexto carro da lista. Sexto carro da lista, temos mais um Fiat aí, Sienna ou Grand Sienna, como você queira. Incrível, né? O pessoal gosta de sedã, né? Deve estar dando muito PT, não sei, as causas e o motivo dessa quantidade de roubos, né? Então assim, consumam peças novas, como a gente faz aqui, de lugares certificados pelo Inmetro, né? Pra gente não fomentar ainda mais aí esse mercado negro dos carros roubados, muitas vezes aí, na maioria das vezes, é pra venda de peças e muitas vezes pra outro tipo de crimes aí. Então, vamos ficar ligados, vamos comprar peça nova, de empresa certificada, tudo bonitinho, a Perfex é certificada e bora pro sétimo carro da lista. Sétimo carro da lista, temos aí um Logan, tá? Renault Logan, então a lista ela tá bem miscigenada, tem de tudo quanto é montadora aqui, pra quem gosta de variedade, não é um único modelo ou montadora. Renault Logan também está sendo bastante roubada, aí é outro carro utilizado bastante por motoristas de aplicativo. aplicativo, a gente tem uma vasta oferta de peças novas pra esse carro e isso ainda acontece em pleno 2023. Bora pro oitavo carro da lista. Oitavo carro da lista, como eu já havia dito, tá bem eclético aqui a nossa lista, Honda HR-V, é isso aí. Estão roubando bastante Honda HR-V, então põe no seguro. Lembrando que é um pouco mais caro também, tem o caso da colisão, não é só o roubo, né? Vai lá, põe no seguro na sua HR-V e fica tranquilão. Mais uma dica da Perfect pra você, bora pro nono carro da lista. Nono carro da lista, ele, quem pensou que não ia entrar em Fiat Toro, é isso aí. A caminhonete grande da Fiat também está na lista dos carros mais roubados, não sei dizer agora certinho. Pesquisa se é o modelo a diesel, se é o modelo a gasolina, mas independente do motor, as outras peças são compartilhadas, por isso o alto índice, né? Então, fica ligado, se você tem um touro, corta um segurinho aí também, nem que for pra roubo, e bora pro último e décimo carro da lista. Último e décimo carro da lista, estamos com uma Ford Ranger aqui, ranqueando em décimo lugar, um dos carros mais roubados em 2016, uma caminhonete grande, que pode ser também na versão a gasolina ou diesel aí. Fique ligado se você tem um carro desse, a manutenção é um pouco mais cara, então por isso também acaba fomentando esse mercado aí criminoso de roubos, né? Então é mais uma dica da Perfect pra vocês. Fique ligado se vocês quiserem comprar qualquer carro desses que a gente listou na lista, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se foi útil pra você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta muito, e fala qual que é o próximo lista 10 que você quer ver aqui no nosso canal. Se você quer um lista informativo, ou se você quer um irreverente lá com aquelas piadinhas automotivas que a gente adora. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Obrigado pela audiência e eu fui!